Pera aí Tá filmando aí, mãe? Vai, Narcher Circuit Pera aí, caralho Mãe, a câmera se filma também Então, dá pro Thiago que ele saca Sobe no rupo, moço Tá filmando? Tá Sobe no rupo não, ué Faz a posição do Superman Ué Se você se machucar, eu vou matar o Thiago Tá filmando? Tô Cadê a música aí? De bunda ou de cara? Pode ir? Pode, vai Tá filmando, caralho Tá dentro, tá duro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.